Ser que o Felipe Luiz jogou por opção do Tite, e não porque ele tinha que ser homenageado, e ele erra na jogada que gera o pênalti, que gera o gol do Cuiabá, proporcionando um final de jogo perigoso para o Flamengo, que se toma um gol ali, dois pontos a menos, a chance é... O Gabi ficou do meu lado quatro anos e meio, briguei com ele, amei ele, a gente se beijou, se discutiu, se xingou, ficou três meses sem se falar, o cara que eu mais convivi foi o Gabi, meus melhores amigos eram o Diego Alves e o Diego Ribas, mas o cara que mais ficou do meu lado, por incrível que eu pareça, foi um moleque de, sei lá, na época tinha 23, 24 anos, assim, eu vivi coisas com ele, que eu não vivi com meus amigos de infância, assim, sabe? Mesmo com todas as chances oferecidas pelo Botafogo, e bem aproveitadas pelo Palmeiras, mesmo sem ser tão competitivo e eficiente como no ano passado, isso tem aí as digitais do Landinho e do Braz, não fossem os dois, e a sua péssima gestão, o Flamengo talvez fosse o campeão, ou teria uma chance bem maior, mas trocaram 30 vezes de técnicos, preparadores físicos, ficam nessa loucura sem fim, e ontem protagonizaram, o Flamengo protagonizou uma palhaçada ontem, né? Isso é uma palhaçada, fazer homenagem a jogador de futebol, depois de perder de 3x0 para o Atlético, e ali praticamente dá adeus ao título, a chance de título, num jogo valendo três pontos, contra um time que era o terceiro colocado como visitante de um campeonato, que meteu 3x0 no primeiro turno, um jogo que valia a classificação para a fase de grupos da Libertadores, que sequer está assegurada mesmo com a vitória. Isso é o fim da picada, e as pessoas tratam isso como normal. O Flamengo festejou, festejou o quê, amigo? Jogadores no campo festejando, jogadores emocionados, emocionados com o quê? Isso é o fim da picada, cara. Normalizaram assim a bananice, a bananice rubro-negra foi tratada como algo normal, institucional. Não aprenderam nada com a história recente do clube, com o episódio do Cabanhas. E não aprendem nada com o Palmeiras, que mesmo sem ser brilhante, por que ganham o campeonato? Porque o Palmeiras pode jogar mal, mas o Palmeiras nunca é indolente. O Palmeiras nunca é banana, nunca é preguiçoso. É diferente. Jogar mal, perder, é circunstancial. Acontece. O Palmeiras teve fases ruins na temporada, sequências de derrotas, mas o Palmeiras joga sério. O Flamengo sobe nas tamancas, põe as mãozinhas na cintura, não corre em certos jogos, não compete, toma de 4 do Fluminense final carioca, toma de 4 do Bragantino, toma de 3 do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro também, do Cuiabá, perde para Alcas, empata com o Ioblense, é eliminado pela Olímpia. Querem mais algum outro exemplo? Desse ano ridículo. E aí você dá até uma entrevista do Felipe Luiz, em que parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, quer ser técnico. Ninguém tem constrangimento nenhum, gente. Flamengo ninguém se constrange. E isso tem as digitais, claro, dos dois dirigentes mais, de cargos mais elevados, o vice-futebol e o presidente do clube. Que permitiram, não sei se a ideia partiu deles, mas concordam com uma homenagem a jogador, em jogo valendo 3 pontos. E eu transfiro aqui, para quem nos acompanha, especialmente para quem torce pelo Flamengo, a pergunta que o colega Fabrício Kika fez na rede social. Alguém acha que Jorge Jesus, já que falamos tanto do Abel Ferreira, então vamos pegar o par rubro-negro do Abel, que é o outro português que fez sucesso aqui, que foi embora rapidamente. Alguém acha que o Jorge Jesus ia aceitar homenagem a jogador num jogo valendo na classificação para a Champions League? Ou para a Libertadores? Para a competição internacional? Sendo que o técnico chegou agora, o Tite, em 2023, com a missão de classificar para a Libertadores. Aí a chance do título se ofereceu. Ele e os seus jogadores não foram capazes, não foram competentes o bastante. Aí você vai fazer festa,